Hoje eu tô a cara de enquadro Os canas disseram que eu ando chabado Malote blindado no carro Dentro do exército, eu tô no cama Que sentava descalço, agora só ando com Nike no carro Rago na placa da bitch, na mensa da fuga Na paro, na boot, guardado na mala Tente o antirrês, falou que tu era bandido Só por causa que os bandidos Malote intocado na mala, vadia intocada na cena Lacoste lacrada no peito com roupa da zika Eu não ligo pra nada, que ultimamente a vida deu mudada Eu tenho um joia na mala, eu tenho um joia na mala Eu tenho um joia na mala, eu tenho um joia na mala Eu tenho um joia na mala, eu tenho um joia na mala Eu não aborrei de esse país, deixa a briga de nada Pega o cabelo na minha navalha, eu não sei que ela precisa me travar Eu sei que essa bicha é pequena A lança que é good, se ira aqui na rua Só não me confundir porque eu sou o mesmo A vida é um preço e todos nós vivemos Quatro e meia da matina, teu ambiente esperando Prazer, eu sou suave, como jacaré no corpo Tem droga importada, eu dou tudo, camara E tudo que eu trago, eu vende logo, então É questão de tempo, você vai cantar Já ligue pro sol, seu vadio que me dá Jacaré no peito, corrente lacrada Vadia, safada na cama pilada Soltando pra tropa, quem sabe de nada Vadia, safada e bem posturada Nenê de favela, nunca portou um óbio aqui na cintura Nunca deu uma fruga de bem na viatura Vadia, safada, não perde a postura Tentando minha troca, só fuga, só não existe limite Tapa na bunda da peixe Dentro da bag, seu porte é incrível